oi pessoal hoje nós vamos de italiano vamos fazer uma focaccia a la nociola tecla sapi traduzindo um pastelão à moda avelã bem simples bem rápido com dois ingredientes na massa massa dois ingredientes na massa e para o recheio a dona de casa vai poder usar o que ela tiver na geladeira certo como nós tínhamos um refogadinho de frango aqui nós tínhamos um creme de milho que sobrou e a gente colocou um pouco de requeijão certo certo e para massa massa nós só vamos usar trigo uma pitada de sal que já coloquei no trigo depois da receita vai no abaixo do vídeo aqui se a dona de casa quiser usar o trigo com fermento já não precisa usar o fermento químico ok e aqui eu tô colocando porque o nosso trigo não tem fermento tem uma xícara e meia de farinha de trigo aqui uma colherinha de café de fermento químico aí a pessoa está aqui curiosa e mexendo e aí no caso esse ingrediente é o que eu tô pensando esse ingrediente é o iogurte natural é o iogurte natural na massa só isso olha que difícil não vamos lá pessoal não na massa nós colocamos deixamos um pouco de trigo aqui se for necessário a gente vai usar mais um pouco aqui tem um copo de iogurte natural aí você colocou mais ou menos no meio e vai dando é vamos dar ponto nessa massa só que gente eu vou colocar a mão na massa porque senão não vai rolar vamos lá a gente sentiu o ponto dela para ela ficar uma massa que dê para trabalhar dependendo da temperatura do iogurte ele pode ir o copo todo ou então meio copo normalmente a gente deixa fora da geladeira que é para ele não está gelado para trabalhar ó massa pronta olha que massa boa gente então a consciência ideal é quando ela ficar uma bolinha e tiver soltando solta totalmente nós usamos aqui uma xícara e meia de farinha de trigo e uma e um copo de iogurte natural perfeito olha que massa boa ó trabalhei um pouquinho só ela e agora a mão da massa o nosso rolo e o nosso super saco vamos lá então o rolo aí nós vamos aproveitar e abrir ela aqui ó no meio de dois plásticos pessoal isso é só que a massa também é uma coisa diferente aí que pode facilitar para quando você for manusear a sua massa ela não ficar grudando no rolo tá essa técnica do plástico é legal ela ajuda ela ajuda bastante você vai ajustando com o saco plástico aquele saco de congelar que você compra nesses lugares de embalagem super prática essa massa ela é tão boa aqui ó acho até que ela vai abrir aqui vamos ver aí vamos colocar esse creme aqui embaixo que é um creme de milho e um frango viciado que também era da torta agora o próprio clássico saco ajuda a gente a fechar se a gente quiser fazer aquele esquema de vim e dobrando a beiradinha aí fica com mais cara da fogar fogate ou então a dona de casa fecha com garfo ó sim vai e bonita bonito mesmo nós temos aqui um massa de rompada ó vem pra cá nós podemos lá uma gema ou só jogar uma orégano Zinho aqui em cima pessoal olha só tá pronta a nossa Fugaccia a la moda nutola a gente vai colocar essa moda e avelã tá bom é muito complicado olha só como ficou bonito vou cortar bem aqui no meio olha o tamanho desse empadão desse pastelão como você falou nós já cortamos o empadão e isso colocamos no prato e fizemos uma decorada para ficar uma coisa mais apresentar você comer com uma saladinha olha só que opção né e como nós adoramos o figo né Márcia nossa gente essa combinação é sensacional né aí vamos ver será que tá aprovado Sandra veja aí Márcia vamos ver qual vai ser a nossa nota qual vai ser né Márcia nossa olha só olha só que belezinha cadê os caprichar no recheio aqui né olha só bom bom tá vendo acho que passei no teste gente mais uma opção como nós falamos né se você serve até quatro pessoas no empadão desse tamanho uma focaccia avelã né delícia gente uma delícia super leve super leve opção ó nota 10 né e prático fácil rápido para você aproveitar os nossos ingredientes que estão na geladeira e vai fazer sucesso e e pessoal já já se inscreveu no nosso canal nós vamos lançar aqui uma campanha que nós estamos precisando de assinante no nosso canal se você não assinou você assina e se você já assinou você vai divulgar para todas as pessoas que você conhece para aumentar aumentar o nosso número de inscritos tá legal combinado legal pessoal muito obrigada e até o próximo vídeo tchau tchau tchau